é isso quando será que ele vai gastar né quando será que vai dar essa conta e por que não tem a dieta a semana toda separei aqui todos os alimentos que o hércules vai comer na dieta então ele vai comer arroz mandioca alguns legumes banana aveia e frango e ovos e ovos e ó qual o problema é a dieta ser restrita aceita pixel só apertamos aproveita me chama que a gente está pagando e aproveita que o dono é que já joga você que quer um pré-treino de qualidade para te dar um pump absurdo acessa o link aqui na descrição se cadastra e receba as ofertas exclusivas por e-mail vídeo de hoje vamos fazer compra por hércules quanto será que o hércules vai gastar de compra para fazer uma semana de dieta e olha quem que a gente trouxe motorista o uber está de motorista o doutor rodolfo estamos colocando ele para trabalhar agora estou pronto é isso então reservando horário na agenda dele aqui para fazer conteúdo com vocês aqui mas o último vídeo ficou bem informativo e por isso que a gente trouxe a idéia de fazer o vídeo de hoje no supermercado fazendo a compra para o hércules já levando informação para a galera de cada alimento que a gente está comprando pra ele porque que escolhemos cada alimento para a dieta é isso quanto será que ele vai gastar né quanto será que vai dar essa compra para o hércules vai ter a dieta a semana toda é isso é uma dieta ainda né tá empolgado homem com certeza rapaz agora chega de comer arroz e ovo estava comendo só arroz e ovo arroz e ovo arroz e ovo o que é arroz e frango raramente raramente era uma vez por semana e olha lá separei aqui todos os alimentos que o hércules vai comer na dieta então ele vai comer arroz mandioca alguns legumes banana aveia e frango feitos e ovos e ovos e óbvio feita idéia é simplificar para ele não ter tanto trabalho para manter a dieta com toda a disciplina que precisa essa dieta que vai ficar fácil e barata a idéia é essa então bom custo e prática aqui a gente tem duas fontes por três né ele vai estar comendo e vai estar comendo ovo vai estar comendo frango vai estar comendo arroz e mandioca e aveia de fontes de carboidrato além da fruta e as frutas né frutas e legumes o carboidrato do legume você costuma contar não não nesse que nesse caso não considero basicamente os cobéculos cereais mas o legumes eu considero deixo mais livre você tá vai começar a fazer o plano a partir de agora hoje a gente vai comprar sua dieta eu vou fazer um cálculo aqui de quando você vai gostar gastar na semana a gente faz essa compra inicial em tempos em tempos você vai avisando pra gente vai mandando dinheiro para você comprando você vai enviando nota pra gente geralmente banana tem diferença de banana nanica banana da terra banana da terra tem diferença é interessante pela quantidade né aí no caso de uma dieta para ganho de massa muscular a nanica acaba sendo muito prática banana da terra eu vejo muito aqui pelo brasil são um país tão grande uma questão muito cultural tem algumas regiões do brasil que se usa muito a banana na terra e eu acabo preferindo mantê-la na dieta no caso aqui do hércules ele já usava banana nanica então vamos manter a banana nanica ajustando suas quantidades vamos deixar o hércules escolher né olha aí vamos ver se sabe no caso é isso né pra semana inteira então tem que levar tem que levar vai usar duas bananas por dia então são 14 bananas mais ou menos aí no total agora uma informação interessante tem uma diferença no valor nutricional com relação a banana verde para banana madura a banana verde tem uma característica de ser mais rico em prebióticos então até existe a biomassa de banana verde que é muito utilizada numa nutrição mais funcional e tem benefícios até para a saúde do intestino banana comprada tem que pegar um carrinho na dieta do hércules tem mandioca mas eu não tô vendo mandioca aqui não a mandioca ela entra mais como substituto né exato ali ele tá comendo arroz e tá comendo mandioca isso a idéia da mandioca pela quantidade maior de carboidratos comparando com batata doce ou batata inglesa como uma dieta com bastante carboidrato fica mais fácil de colocar mandioca do que outros tubérculos então por exemplo batata doce o problema seria a quantidade ele teria que comer uma quantidade muito grande então batata doce para quantidades menores ela pode até encaixar bem mas nessa fase ele vai ter mais dificuldade pela quantidade uns 500 gramas de batata doce ela costuma ter a mandioca tem quantos gramas de carboidrato parecido com arroz no caso 28 gramas não fica mais fácil mais fácil de encaixar na dieta você costuma comer o que é de carboidrato arroz batata doce come bem não qualquer alimento como de boa que tiver e até a até pedra é até uma informação interessante é que esse ajuste na dieta foi a partir do que ele já faz porque o ideal é sempre uma dieta mais diversidade não é com maior diversidade possível uma variedade de alimentos mas ele estava com basicamente 34 alimentos então esse passo que nós já estamos dando já aumentou aumentou muito na próxima volta vamos ter mais variedade então apesar de estar restrita a alimentação dele é o que ele fazia já está muito mais variada e assim qual o problema é da dieta ser restrita intestino nós precisamos oferecer o nosso intestino diferentes tipos de alimentos com diferentes digestibilidades um erro muito comum aquela pessoa que mantém basicamente dois alimentos sua dieta os famosos batata e frango arroz e frango ao passar do tempo claro que isso leva um bom tempo alguns anos essa pessoa vai ficar com o intestino tão sensível que qualquer coisa que ela comer vai irritar então o problema não é o alimento e sim o intestino então o intestino muito irritado a intolerância ela é mais criada pelos hábitos do que uma questão genética por exemplo em algum aí temos essas duas possibilidades tem questão genética muito comum até com relação à intolerância lactose e falando de alguma alergia como questão de doença celíaca do glúten mas aqui no caso é mais uma uma restrição com a variedade de alimentos isso é muito comum do nada só que um detalhe não adianta também comer muito porque muita fibra é tão prejudicial quanto pouca fibra então ele no caso 200 gramas tanto no almoço quanto no jantar está de bom tamanho aproveita me chama que a gente está pagando aproveita que o que a gente tem uma informação legal com elas são a cebola a cebola roxa pessoal tudo que for roxo realmente tem um teor de antioxidantes maior seja a cebola roxa é ou é couve roxa realmente dá uma preferência para quando vocês tiverem a opção do de alguma coloração roxa repolho roxo né então vamos levar donari quanto quanto que você gasta no mercado por semana putz para mim ou não em casa se você você tem você e mais umas 10 boca para alimentar cara em casa a gente já está aí de mercado semanal os dois paul e meio se você costuma também fazer isso não eu moro sozinho sou vizinho da minha mãe então eu tô sempre lá filando um almoço nada é verdade eu tenho em casa casa o meu irmão trabalho está três vezes na semana comigo em casa tem dois funcionários que trabalham em casa tem a babá do artúria ea menina que cuida de casa a ananda duas 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 crianças e assim sempre tem visita então é um restaurante quase é mais aqui ó filmar tem que mostrar lá mas aqui isso significa você conversa com ela pergunta tá na hora ela entendeu essa teoria não sei da onde que ele tira essa turma é com uma restrição com alguma folha alguma que você não gosta não não qualquer uma tem de melhora é rúcula couve isso aqui todo mundo gostando ou não deveria comer todos os dias até café até capim nós como já não mas bota nós como não pode ser também espinafre para ficar forte espinafre ou rúcula rúcula algo interessante também é algumas folhas como rúcula agrião que são mais amagas vão trabalhando o paladar para amenizar aquela vontade de doce até seja um suco de limão obviamente sem qualquer tipo de adoçante é acabar auxiliando aquela pessoa que tem muita dificuldade em tirar o doce após o almoço claro que algumas situações a gente calcula quantidade um quadradinho de chocolate tal mas em outros casos a gente pode trabalhar o paladar puxando mais para o amargo complicado de folha é não dura muito né então não dá para comprar uma semana só tem que três três dias aí tem que tá comprando o arroz e ovo já aí você faz o ovo com arroz 42 ovos que vai quebrar um ou outro ele por acidente não dá caro aí o cara fala pô não mas não dá para fazer dieta não sei que preço não vai sair vai sair mais barato você comprando a sua alimentação às vezes o que você gasta em restaurante e uma refeição todo dia você consegue comprar fora todas as perfeições da sua dieta e sem contar a questão do preparo é só um preparo no restaurante por mais que você esteja comendo arroz com frango vai ter mais óleo vai ter mais sal então controle no preparo é fundamental eu vejo muita gente errar assim é a mas eu como limpo mais nada isso é como que eu como restaurante mas você não sabe como foi o preparo ea mas eu só como limpo mas eu não peso a comida porque não é só comer limpo tem a quantidade certa para fazer também então você pode estar comendo limpo 300 gramas de arroz 200 gramas de frango e se só precisar de metade disso então o restante vai sobrar então o ideal para você ser bem assertivo na dieta você tá pesando bem os alimentos você preparar os alimentos ou alguém da sua confiança preparar que às vezes o detalhe do resultado tá ali eu vejo muita gente fazendo dieta faz o ano inteiro mas não tem resultado aí você pergunta mas está pesando não eu não peço ou a está como na rua então isso faz muita diferença e queria cinco quilos de peito de frango limpinho se puder isso tem muita diferença o peito do frango coxa de frango sobrecoxa tem um pouco mais de gordura mas um caso do é colas em particular com uma dieta já bem calórica daria pra gente utilizar se fosse o caso de variedade como tranquilamente peito de frango que a gente não se preocupou com isso mas poderia ser uma possibilidade agora uma fase de definição da já faz diferença porque é a quantidade de proteína menor que vai um pouco mais de gordura tem um pouco menor ea gordura acaba sendo mais considerável se for usar a coxa por coxa sobrecoxa legal tirar pele com certeza antes do preparo não adianta tirar depois ele absorve exato mas é uma possibilidade sim de uso para aquela pessoa que está enjoada do frango quando que está o quilo 22 é claro que se considerando o osma e mesmo assim sai mais em conta obrigado falando de alimentos é muita gente hoje come comida japonesa né tem diferença do alimento cru o alimento a absorção do alimento cru o alimento cru tem tem até as pessoas confundem muito a palavra desnaturação quando você desnatura uma proteína você melhora a absorção então seja quando você é cozinha um frango quando você grelha um peixe você facilita mais a quebra da proteína em si e com isso você tem uma melhor absorção então faz diferença estima-se cerca de 30 por cento né de de prejuízo quando você come o alimento cru mesmo assim o ovo seria a mesma coisa é o ovo muita gente comenta questão da salmonella tal que é uma grande preocupação mas a paralelo a isso também tem uma perda na sua absorção com relação a ele estar cru então aqui braguinha a gente já tem legumes e frutas vegetais as proteínas estão compradas agora vai ficar faltando arroz e farinha de aveia opa pra cá não pode numa época tão bonita como essa marca tão festivo se você tivesse no shape poderia mas como você está correndo atrás do shape só natal do ano que vem braguinha a aveia em flocos finos farinha de aveia tem diferença muito aqui na a ideia na dieta do ecolis e aveia em flocos quando a gente fala do farelo basicamente a casca da aveia então é muito rica em fibra o que é incrível quando a gente objetiva uma dieta até de mais restrição calórica para a saciedade mas aqui no caso do ecolis vão ficar na aveia em flocos que é o meio termo entre a farinha que é o germe ali da aveia e a e o farelo que é a casca então elas têm diferença de absorção e tem quantidade de fibra da qualidade da qualidade do carboidrato também é que a farinha basicamente é só carboidrato nós não temos uma quantidade significativa de fibras então a aveia em flocos nós temos um bom teor de carboidrato e um bom teor de fibras o farelo é basicamente fibra então tem que pegar um meio termo né um meio termo que a aveia em flocos é e lembrando né flocos finos poderia ser não pode não pode flocos finos ou em flocos tradicional daí é tranquilo mas lembrando é uma ótima forma de comprar a aveia que nós estamos no supermercado mas é em uma zona cerealista alguma granel granel isso granel porque isso é muito mais barato quando a gente fala de grandes quantidades né boa que aqui vamos ter que levar várias caixinhas dessas aqui a gente vai ter que levar 7 caixas e as caixinhas são pequenas né 170 gramas vamos ter que levar 7 caixas então levar em flocos flocos finos vou levar meio a meio aqui é a mesma coisa nesse caso aqui com shake ele consegue fazer boa consegue fazer com flocos finos é e dá para usar aqui a qual adoçante seria o ideal de estar escolhendo donário excelente assunto no caso o hércules não tem hábito então é algo que nem precisamos colocar para ele como hábito agora alguém está acostumado com açúcar tem uma dificuldade em não usar nada para adoçar a recomendação estévia e talmatina são essas duas melhores possibilidades de adoçante aqui por exemplo tem 100% estévia talmatina é mais fácil de encontrar em casas mais especializadas mas também é uma opção mas o ideal ideal é o do hércules zero adoçante a qualquer tipo de adoçante então agora a gente vai pegar o arroz acho que 5 kg de arroz arroz branco daí sobra para a semana dele é diferença de arroz a gente tem arroz parbolizado arroz branco arroz integral qual arroz hoje tem arroz japonês tem tailandês qual arroz para a dieta do hércules e qual arroz seria ideal uma dica geral no caso aqui do hércules vamos usar um branco tradicional porque primeiro já estava acostumado segundo o integral por ter mais fibra meu receio ele não conseguia as quantidades que nós aumentamos e a dieta dele como um todo já tem aveia já tem legumes e verduras já tem frutos já tem um bom teor de fibras agora um arroz que particularmente eu gosto muito é o jasmin né que tem uma ótima digestibilidade ele pode e acaba usando muito em dietas de atletas né pode ser que aqui não tenha por ser um mercado mas é mais comum né mas não tem aí vai o que vai o branco não é branco normal tá ótimo tá ótimo é isso tá feito tem tudo aqui dietinha uma semana para o hércules quanto será que deu a compra 200 reais o primeiro valor na cabeça não vamos vamos tentar quanto que você acha 220 220 200 250 250 250 240 240 240 vamos ver boa vamos ver quem que vai acertar aqui ae dona melhor ó ó já tá 230 aí naja raca meu e aí e aí eu passo para você semana para mim e aí R$349,99 Caraca, Donaire botando a mão na massa pelo menino Ó, os caras já estão fazendo aquecimento aqui Depois é eu que aqueço Com certeza, é uma oportunidade Estão acreditando em mim pra caramba E agora é meter macho trabalhado E o que não falei, se depender de mim já era Já é sucesso Queria agradecer Toninho Mercado Ipanema Aqui na Moca Por ceder o espaço pra gente Draguinha fez a ponte Galera, Draguinha põe o Põe agradecimento ali Põe o Instagram deles lá E é o cruz de compra Vai passar um pouco de uma semana Mas é o que ele vai estar gastando Na preparação agora de alimentação Então a gente quer que ele mantenha Alimentação bem variada Então pra saúde dele E pros resultados também E o fato da dieta ser mais balanceada E mais diferenciada Fica mais fácil pro paladar Mais gostoso Só frango, arroz, frango, arroz Cansa Não me cansou não, né? Ah, então Vamos voltar Vamos voltar Vamos devolver então Era o nome que tinha dito câncer Não, então tá de boa Queria agradecer Doutor Valeu, valeu, dona Aire Cuidado Eu que agradeço Agora Agora é pra frente Agora a próxima meta É a gente mostrar o treino Do Hércules Fechou? Bora, é isso E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri